Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus recebidos desse mês Recebi muita coisa legal, desde creme, maquiagem, sapato, roupa, enfim, muita coisa E eu gosto muito de compartilhar com vocês, tá? Eu tenho uma caixa postal que eu vou até deixar o endereço aqui na tela ou aqui embaixo na legenda, tá? Se vocês quiserem me mandar alguma coisa vai sempre aparecer por aqui, tá? Então vamos lá, vamos conversar que eu tô super empolgada pra mostrar pra vocês Olha que legal, chegaram esses pincéis da Dylos, olha, vieram quatro, tá? Quatro pincéis Gente, esses pincéis aqui, vocês acreditam que eu nunca usei? E eu não tinha, então eu fiquei muito feliz quando eu recebi Provavelmente vocês já devem ter visto na internet, aí nas redes sociais São esses pincéis multifuncionais, olha que legal Pra aplicação de corretivo, de base, de sombra, olha que bacana esse aqui Esse aqui é pra base, então eu coloco a base aqui e passo no rosto, tá? É muito bacana Cada caixinha vem explicando pra que serve o pincel Por exemplo, esse é dessa caixinha e aqui, ó, pincel pra base É ideal pra auto maquiagem, então você passa, ó, e faz a maquiagem, etc e tal Eu achei ele, assim, de uma qualidade muito bacana, assim, a minha primeira impressão E gostei muito das cerdas, achei muito fofinho Achei de uma qualidade muito boa É bem macio, nossa, uma delícia Então vieram quatro, quatro pincéis desse E aí chegou também essa necessaire, olha Com um monte de maquiagem da Dylos Então essa necessaire é assim, gente Aqui eu tenho um jogo completo Cheio de produtinhos aqui dentro E o legal foi assim, gente Aqui tem tudo que a gente precisa pra fazer uma maquiagem Então tem pó compacto, tem máscara de cílios Tem batom, tem sombra, tem base Tem lápis de olho, de boca Nossa, tem muita coisa Eu amei, eu quero muito testar as maquiagens da Dylos Eu não tinha muita coisa deles E olha, eu já amei demais Então eu vou testar tudo e mostro pra vocês Outra coisa que eu ganhei da Corês Essa marca que eu amo Foi essa caixa aqui, gente Com sabonetes líquidos, tá? Então esse aqui, ó, é de maçã deles Veio também o de baunilha Amei também, quero muito testar Já quero usar E veio também uma toalhinha Amei, amo produto da Corês Porque, gente, são produtos naturais, tá? Não fazem testes em animais Não tem corantes Não tem química Então, assim, pra quem tem alergia Ou pra quem ama Eu amo esses produtos naturais São acessíveis o preço E a marca é demais Produtos de qualidade que realmente fazem efeito Ganhei! Olha que legal, gente Essa caixa da Keds Ganhei um tênis super legal da marca Gente, um tênis que dá pra usar com tudo, tá? Olha que lindo, ó Esse tênis branco Dentro ele é pink E assim, gente Keds é Keds, né? Eu usava muito quando era nova E eu amei Achei que o design do tênis tá super lindo Dá pra usar em viagem Dá pra usar em aeroporto Look de aeroporto Assim, eu vou Eu sei que eu vou usar demais Demais, demais, demais E já vou levar pra minha viagem, né? Que agora eu já vou viajar Pra Alistair, a Nova Zelândia Já vou mandar E eles enviaram também aqui, ó Falando sobre a Keds A Keds, gente Só pra vocês terem noção, tá? Ela foi fundada em 1916 Vocês têm noção Quem que já usou Keds, tá? Só pra vocês terem noção Alva Hepburn Mary Moore Catherine Hepburn E... Carol, não vai usar A louca, né? Então é isso Muito obrigada Pessoal da Keds Eu amei demais Da La Roche Da La Roche Chegou Essa caixa E aí aqui tá escrito assim O que você faz com a sua oleosidade Ao longo do dia? Então é um produto novo Eu achei muito bacana Aqui, vou mostrar pra vocês Diga adeus Aos lencinhos anti brilho Olha que legal É que tem um Lichinho Com um negocinho E aqui Tem o produto Ó E o produto é esse, gente Ele se chama Cerozinc Ele, o preço sugerido dele É R$ 59,90 Tem até o valor aqui, tá? E ele, gente Pra que que ele serve? Esse produto É um spray Pra tirar a oleosidade Da tua pele Então, ele fala assim Ele promete o quê? Com apenas uma borrifada A pele fica matificada A ação anti oleosidade E poros menos visíveis Eu achei muito legal Quero muito testar E eu achei o preço acessível Assim, sabe? E vamos ver Eu amei demais E se vocês quiserem Eu posso até fazer uma resenha dele Mas se vocês quiserem muito Que eu fale A respeito disso Se realmente funciona, sabe? Vocês comentem aqui abaixo, tá? Que eu prometo que eu faço Lá no blog pra vocês Outro presente que eu ganhei Foi da Chutes Londrina A Chutes Londrina me mandou Essa caixa Com um sapato mais lindo Da minha vida Lindo, lindo, lindo Os Chutes For You Olha só Que demais, gente Eles mandaram cartão Primeiramente Super fofo Da Dani Dani, Naka Eu amei demais Eu apaixonei por esse presente Eu vou usar muito nos looks Olha só Um escarpão da coleção Bolas da Chutes, sabe? Eu achei maravilhoso Ele fechado Aqui Ele é muito chique Ele é bem alto Salto fino E tem bolas aqui na frente Olha, prata Lindo demais Achei maravilhosa Esse escarpão Outra coisa que chegou Foi essa necessaire Ser pink é power A coleção da Risqué pink A coleção pink da Risqué, né? Olha só que demais Todos são pinks, tá? Mas cada um tem um tom diferente, gente Ó, todos rosas Muito legal Muito obrigada, Risqué Vou testar tudo Outra coisa que eu ganhei Foi da Ana Hickman Da loja da Ana Hickman Londrina Veio essa sacolinha aqui, ó Veio uma coisa muito legal Que eu achei muito maravilhosa Eles me mandaram cartão também Super fofo Ó, cartão, gente Da Ana Hickman, tá? Ó, assinatura dela Cartão da Ana Hickman Amei, amei, amei E, olha só Esse home spray ela me mandou Olha que coisa mais linda, gente Mas vocês não tem ideia Desse home spray, não, viu? Ele é simplesmente maravilhoso Ai, tem até um adesivo aqui Ele é simplesmente maravilhoso Ele é um cheirinho Muito, muito, muito bom E ele também é vendido Na loja da Ana Hickman, tá? Eu achei ele muito maravilhoso Eu já tô espirrando Pela casa inteira Olha só Tô espirrando Porque ele é muito gostoso, sabe? Tem um perfume muito chique Muito sofisticado Muito elegante E muito aconchegante Sabe? Aquele cheirinho que A pessoa entra na sua casa Sabe que é uma casa É um lar perfumado E aconchegante, sabe? Então eu amei demais Uma delícia Muito obrigada, viu? Outra coisa que eu ganhei, gente Da SkinCelticles Foi Veio essa sacolinha aqui Com esse produto aqui, ó Gente Eu amei Tô louca pra usar Esse produtor, eu acho Que se chama Physical Mention V Defense Então Ele, gente Olha que bacana Olha como que abre A caixinha dele Que legal Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tá até lacrado Que nós estamos abrindo juntas Mas Deixa eu falar pra vocês Esse produtor solar Aqui O que ele faz? Ele uniformiza a pele Tá? Ele fecha os poros Então ele tem um pouco de cor E que se adapta A qualquer tom de pele Abri ele aqui, ó Então ele tem cor Não tem cheiro Não tem cheiro de nada Cheiro bem neutro Que é um ponto positivo Esse produto aqui É... Foi lançado nos Estados Unidos E o Brasil é o segundo país a recebê-lo Então você pode encontrar ele Em qualquer farmácia E eu achei muito legal Por quê? Porque dá pra usar ele também Como primer antes da maquiagem Tá? Por quê? Porque os poros fecham E fica muito mais saudável Pra você receber a maquiagem E eu sempre falo que é importante O quê? É importante a gente passar Produtor todos os dias Mesmo com a maquiagem Tá? Então esse produto aqui Eu quero muito testar pra vocês Se vocês quiserem resenha Pede aí na legenda Outra coisa que eu ganhei Ganhei essa sandália aqui Gente Essa sandália é da Vicenza Ela tem um nome, gente Ela se chama Lola Ela é super verão, né? Colação verão da marca E ela, olha Ela tem esse lencinho aqui Olha que legal E esse lencinho é o quê? É a amarração dela Pra você colocar a sandália Tira o lencinho Você coloca E você amarra Eu achei muito linda Já usei Tô usando demais Muito obrigada Vicenza Essa é uma marca que eu amo muito Já trabalho com eles Faz muito tempo E adoro demais Obrigada Ganhei esse aqui Da Gold Skill Gente Olha que legal Essa sacolinha Vou mostrar pra vocês O que tem aqui Ganhei essa riviera Maravilhosa Olha aqui Riviera em ródio negro Nossa É uma qualidade impecável E o legal deles, gente Que eles tem um fecho Que é um fecho magnético E mesmo sendo magnético Ele não cai Então é muito maravilhoso Ai, eu amei A qualidade das peças deles Eu amo demais E veio também esse brinco lindo Olha que legal Esse brinco aqui Todo de Swarovski E também ganhei Essa choker Olha que linda essa choker Também no ródio negro Eu amei demais Olha que legal Dá pra colocar assim Tá vendo Também com fecho magnético Lindo, lindo, lindo Gente, a qualidade das coisas Da Gold Skill Assim, são impecáveis Eu vou deixar o site Aqui da marca Que é Goldskill.com.br Eu amo demais Sou super suspeita Porque assim São joias Que você pode comprar E é pro resto da sua vida Sabe A qualidade são semi-joias Ai a qualidade Assim, é impecável Você compra E tipo Meu Dura pra sempre Não estraga Sabe Então vale muito a pena Chegou essa caixinha Da Débora Fuga Débora Fuga Gente, foi uma aluna minha No meu curso Instagram para negócios Eu não sei se todo mundo sabe Mas vocês sabem Gente Que eu dou curso Sobre Instagram Pra empresas Pra marcas Que querem e precisam Estar nessa rede social Tá E a Débora Foi minha aluna O ano passado E ela mandou Gente, uma cartinha Super fofa Falando Ai Carol Sou grata de coração Por todo conhecimento Certeza que fez diferença Pra mim Como pessoa E como marca Então eu amei Tem uma cartinha muito fofa E a Débora tem uma marca Olha que legal De t-shirts Olha que linda Essa t-shirt De bolinha Preta Fofa demais E também me mandou outra Que é essa aqui Que tem um escrito Aqui na frente E atrás Olha que lindo Tem uma asinha De anjo Olha que lindo E aqui Ela é toda bordada Então achei a qualidade Assim Bem bacana Bem bonita E vou usar muito Obrigada Débora Pelo carinho Obrigada pela cartinha Obrigada Todo cuidado Ter mandado esse Esse presentinho Pra mim Eu amei demais Chegou Os batons Da coleção Da Mariana Saad Para Paiô Olha que demais Chegou essa caixinha Linda A Mariana está Arrasando Olha ela poderosa Loira Linda Maravilhosa Aqui na frente E foi uma coleção Gente Com seis cores De batons Então são batons Matos Eu vou abrir aqui Pra vocês Que é tipo Como se fosse Uma gavetinha Essa caixinha E a caixinha É essa aqui Então as cores São essas aqui A cor Boca Nada Selfie Amores Leitoras Lindas Boca Tudo Mulher Então eu achei muito legal Eu já testei Muito bacana Porque eu achei Apesar deles serem mates A qualidade do batom É muito bom Porque é aquele batom Que não sai da boca Sabe? Não fica ressecado Então ela é um batom mate Mas é um mate assim Que ele dura Ele não descama Sabe? Então eu amei Paiô Parabéns A embalagem Tá super feminina Bem a cara da Mariana mesmo Achei muito lindo Ó E a Mariana azul Né? Como sempre Né Mariana Obrigada pela linha Eu amei demais Tá? Vou usar muito Olha só o que eu ganhei Do Catuaí Gente Veio essa sacolinha É um convite Tá? Pra Vila Verde Do Catuaí Veio assim Ó A Vila Verde Do Catuaí É Todas as quarta-feiras Tá? Lá no Catuaí Ocorre Essa feira É uma feirinha Só de produtos orgânicos De coisas naturais Então você pode ir lá É bem bacana Tá? Ocorre no estacionamento Do Catuaí Shopping Das 17h Às 22h Então você pode ir lá Pode ir comprar Produtos orgânicos Com preços acessíveis E tem todas essas plantinhas Aqui fofas Né? Você acha que eu não ia usar Aqui no meu apartamento Já tá aqui Tem a cara do Inova Home Né? Olha que só Cimento queimado Essa plantinha linda Maravilhosa Amei demais Muito obrigada Outra coisa que eu ganhei Que eu tô super chique Foi esse óculos da Prada Olha só gente Esse óculos aqui é poderoso Lindo, maravilhoso Eu não tinha nenhum óculos redondinho Olha só que óculos lindo Redondinho Eu não tinha nenhum Nesse estilo Esse aqui quem me enviou Gente Foi a Óticas Visual do Lago Tá? Em Londrina Vou deixar o arroba deles aí Pra vocês Vem numa caixinha fofa Eu amei Demais Olha isso Eu vou usar muito Muito obrigada Ele é da Prada Tá? E assim A Ótica entrega pra todo o Brasil É só entrar lá no Instagram deles Deixar recadinho Que eles respondem por direct Por whatsapp E enviam pra todo o país Tá? Então amei demais Muito obrigada Outra coisa que eu ganhei Gente Foi esse vestido lindo Maravilhoso De poá De bolinhas Que vem com essa fita Ó Pra colocar aqui na cintura E quem me mandou Esse aqui Gente Foi a Visuair Tá? Uma marca linda Que eu tô sempre usando Qualidade das peças impecáveis Gente Vocês não tem noção Do caimento desse vestido Até postei no Instagram Viu? Se você não viu Entra lá no meu Instagram Carolina Tugnon Tá? E dá uma olhadinha Que tá muito lindo Eu amei demais Aviso Muito obrigada Achei fofo Fofofofo Ó Chegou essa caixinha aqui Da Morana E gente Eu achei muito legal E super apoio essa causa Porque Veio uma correntinha Ó Linda É uma parceria Da Morana Com a Sabrina Sato Pro movimento Contra o câncer Tá gente Então eles vão Lançar duas peças Tá? Essa peça que eu tô aqui Ela custa R$59,90 E o valor arrecadado Ele vai ser destinado Pro Instituto do Câncer Tá? Doutor Arnaldo Que é a primeira instituição Destinada ao estudo E tratamento do câncer No Brasil São dois modelos Que quem comprar Vai ajudar Que é esse aqui Que eu estou Na mão Tá? Que esse é O estilo gravatinho Com o regulador de altura E tem também Um outro Que é uma corrente delicada Com um pingente De ponto de luz E aí O que que é Vocês tem que fazer Vocês chegam na loja Da Morana Perguntam Quais são Os produtos Que fazem parte Desse movimento Contra o câncer Junto com a Sabrina Sato E aí vocês podem comprar E é legal Que você dá um presente Pra alguém Ou você compra pra você E tá ajudando Uma causa bacana Super apoio Super adorei a ideia E tô aí Pra que precisar De divulgação Sabe? Então Muito obrigada Uma caixona Da Morana Rosa Morana Rosa Me mandou muita coisa legal Gente Tô assim Impaixonada Primeira coisa Que eles me enviaram Foi esse vestido Olha que lindo Esse vestido Gente É um vestido preto Midi Quero muito 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 usar Olha que lindo Que ele é E na barra Ele também Tem todo um detalhe Ó Lindo demais Eu amei Olha esse Que maravilhoso Azul marinho E as alças São em cordas Na cor laranja E azul marinho Tá vendo? Que show Esse vestido Aqui é um vestido Mais midi Não é midi Ele é mais curto E me enviou Mais coisas Esse vestido Preto Longo Maravilhoso Olha gente Isso aqui dá pra ir Numa formatura Numa festa Maravilhoso Aqui em cima Ela é toda de paite Uma pantacur Jeans Eu não tinha Achei muito bacana Olha só E aí eles me enviaram Todas essas peças aqui Pra falar da nova loja Em Londrina Tá? A Clube Morena Rosa Então vai ter uma inauguração Vai ser super bacana Muito obrigada gente Olha o que chegou da San Remo Isso aqui gente Essa caixa é organizadora Cheia de produtinhos deles Tá? Vou mostrar pra vocês Aqui eles mandaram Falaram que Eles estão apresentando Com esse presente aqui As novas As novas coqueteleiras Da linha Fit deles Então eu achei muito legal Gente Por quê? Vou mostrar pra vocês Foi pra apresentar As novas coqueteleiras Da linha Fit deles Tá? Então veio muita coisa legal Por exemplo Veio essa coqueteleira Olha que bacana gente Eu achei muito legal isso aqui Ela é com espremedor de frutas Então você já faz O seu suco aqui Eu já abri uma aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu vou Olha que legal Essa aqui ó Uma preta tá? Então olha que bacana Já vem com espremedor Aqui da laranja Ó Então você espreme aqui Vem aqui com a peneira Tá? Então já sai peneirado E vem aqui dentro Também Olha que bacana Isso aqui Que você coloca água dentro E coloca no congelador Pra ficar É o gelinho Entendeu? E aí você coloca aqui E fica gelado O seu suco E vem com esse Com essa tampa Que é uma tampa hermética Que meu Você tampa aqui gente Você pode colocar na bolsa Ela não vai cair Não vai vazar Sabe? Eu achei muito legal Vieram preto Azul E uma rosa E veio também Essa aqui ó Essa aqui Que bacana É uma shakeira Com travas herméticas Ó Veio a preta Azul E eu vou mostrar melhor Pra vocês Então aqui por exemplo Eu coloco meu whey Com água Então vem um mixer Aqui ó Tá vendo? E aí você coloca Fecha Trava E ó Balança E eu achei muito Muito legal Isso aqui gente Eu adorei Essas Essas Conqueteleiras Veio também Olha que legal Essa Essa vasilha Tá? Vermelha aqui Com válvula de vapor Então você pode colocar Uma coisa quente Aqui dentro Ó Você pega Vira essa válvula aqui ó Que não deixa suar a tampa Então eu achei muito bacana Veio essa outra também ó Que é uma coleção Colors Tá? Com válvula de vapor E esse aqui é legal Porque vai pro freezer Micro-ondas E vai na lava-louça Tem coisa melhor? Sanremo Eu amei Tá? Muito obrigada Eu adorei conhecer As novidades De vocês Eu fiquei apaixonada Por essas coqueteleiras E esses Shakeiras Que meu Vai me ajudar muito Vou usar muito No meu dia a dia Tá? Muito obrigada Produtinhos agora Da Contei 1 grama Que eles me mandaram A coleção Powerful Primavera Verão 2017 2018 Tá? Que ela é inspirada Na diversidade da beleza Individualidade da mulher E olha que coisa Olha quanta coisa legal São quatro cores De sombras Compactas Cores lindas Ah E o legal Delas Gente É que são Todas metalizadas O preço Sugerido De cada unidade Dezoito reais Veio também Pigmentos Amo os pigmentos Da Contei 1 grama Pigmento E sombra em pó Tá gente Então Esses pigmentos Deixam perfeitas As sombras Sabe? Nossa Você ilumina o canto Assim Dá pra usar Assim Como iluminador De canto Sabe? Dá pra iluminar Aqui em cima Da sobrancelha Que fica show E veio Olha que legal Um duo De blush Que lindo Esse duo Duo de blush Lindo, lindo, lindo E eu gostei dele Porque ele tem Um efeito natural Sabe? E as cores são Malala Opaco E Amélia Opaco Então achei bem bacana E o bacana é que Dá pra colocar O pincel aqui Do blush Passar os dois Sabe? Dá pra misturar E passar os dois Amei Ah e outra coisa Que chegou Mas esses batons Que é da linha Da Contei 1 grama Que é líquido mate Tá? E eles são acetinados São metálicos Meu Eu achei muito lindo Muito maravilhoso Eu já ganhei alguns deles E show Muito obrigada Contei 1 grama Eu vou usar demais E ganhei Essa sacolinha aqui Da Dutty Dutty gente É uma marca De óculos Tá? Eles tem linha própria E eles me enviaram Esse óculos lindo Olha que legal Que lindo Que eles vão Eles inauguraram Na verdade Uma loja em Londrina E aí eles me enviaram Eu amei demais A loja deles Fica na rua Mato Grosso 182 No centro Amei Tão bonito? É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no meu Instagram também Carolina Tugnum Que eu tô sempre postando novidades Muito presentinhos hoje né Então é isso Um beijo E até mais Tchau